E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Jurassic World, o jogo, vídeo topzera demais, eu tô aqui ó, com o lendário que eu ganhei, nós vamos estar upando ele, nós vamos estar batalhando com ele, pra ver até onde a gente chega nessa brincadeira aqui, então galera, você que tá fechadão com o Tubarão, ajuda o Tubarão aí, deixa nos comentários, pra gente evoluir o mais rápido possível, beleza? Ó o nosso lendário aqui ó galera, Stigimoloch, não sei se é assim que se fala, se você sabe como é que fala, deixa aí nos comentários aí, beleza? Vamos upar ele aqui, vamos tentar jogar ele pro nível máximo que a gente puder aqui ó, nível 5, ó ele comendo a paradinha aí, o bichinho é carne de pescoço, bichinho é insano, malandro, vamos lá, show de bola, come mais, come mais, hi 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 moleque, aí sim ó, nível 7, nível 8, ele vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, Olha aí, só comendo a plantinha, lendáriozão, boladão, beleza, show, nível 9 aí ó, nível 10, beleza, pra gente evoluir ele, a gente precisa de mais um, no nível 10, que a gente consegue evoluir até o nível 20, e só tem uma parada aqui de ir no mercado, vamos no mercado, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa no mercado aqui galera, vamos ver se a gente consegue alguma coisa no mercado, manda a gente ir no mercado, manda a gente ir no mercado, só tem uns comunzinhos aqui né, ah, tem aqui uns raros aqui, é caro né galera, é caro, as paradas aqui é caras, tá evoluindo, vai no mercado, era pra ter ir direto na paradinha ali do coisinha ali, beleza, vamos lá, vamos lá, olha o bichinho como é que tá insano, malandro, bichinho tá insano, beleza, beleza, eu depois vou tá, opa, que é isso aqui, código aqui, galera, ajuda o tubarão nisso daqui cara, que eu não saco nada disso aqui, vamos ver se a gente consegue, ó, não saco nada tá galera, ó, olha isso, vamos ver, eu tô fazendo aleatório aqui ó galera, ó, beleza, show, show, show de bola, e vamos lá, tenha cuidado, alguma coisa desse tipo, não sei como é que funciona, sempre o bicho foge, tá galera, ó, sempre o bicho foge aí ó, mantenha o foco, não sei como é que funciona essa bagaça aqui, beleza, 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 opa, muito bem, é isso aí mesmo, aí sim moleque, aí sim, beleza, show, opa, verdinha ali, ah, aparecem as cores, hein, fugiu, fugiu, fugiu do tuba, aí agora a gente tem que vir aqui, vamos buscar ele, organizar a equipe aqui, aí atrapalha a gente, porque a gente quer lutar com, com as paradas lá e não dá, vamos colocar isso aqui, é um carnívoro galera, é um carnívoro, carnívoro, vamos tirar esse aqui, beleza, vamos botar esse aqui, beleza, pra gente poder pegar o carnívoro lá, boladão, aí esse daqui a gente vai precisar pra batalha, cara, esse aqui a gente vai precisar pra batalha ali, beleza, aqui já tá no grátis aqui, aqui já tá no grátis, vou deixar ele solto aqui galera, depois eu vejo essa parada aqui, deixa ele solto aí, organize a equipe ó galera, não sei se tem tempo aqui pra gente organizar a equipe, se ele some, se ele não some, beleza, agora vamos fazer o seguinte aqui galera, vamos fazer o seguinte aqui ó, ó, tô botando pra, vamos batalhar aqui galera, a gente precisa de batalha aqui ó, vamos nessa última batalha aqui, beleza, cenário, vamos botar uma lutinha aqui, show de bola, vamos pegar aqui, nosso lendário aqui, agora a gente precisa desse candango aqui ó, beleza, show, e aí a gente precisa de um carnívoro aqui pra gente poder pegar, vamos pegar um carnívorozinho aqui ó, beleza, show, diminuímos aí ó, gastamos isso tudo aqui de dinheiro, porra, eu não sei porque que eu gastei dinheiro aqui não galera, mas vamos lá, não sei mesmo porque que eu gastei dinheiro, mas essa é a parada aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma lutinha legal aqui, já que a gente deu uma upadinha aqui no nosso lendário aqui, rapaz, olha a diferença, olha a diferença, vamos botar aqui cara, vamos botar aqui, beleza, ele jogou dois no bônus lá, show de bola, minha vez, vou jogar três aqui ó galera, vou jogar três aqui porque eu, ele jogou quatro ali, beleza, trocando o Dina aí, já botou o carnívorozão boladão, botou o carnívoro boladão, já deu três de ataque aí, já era galera ó, já era, ele trocou e ainda conseguiu jogar, esse é o grande detalhe da parada aí tá galera, esse é o grande detalhe da parada aí, então vamos lá, vamos jogar um, dois, três aqui, vou meter três aqui no ataque nele aqui, vamos ver, ele tava sem escudo, a gente ia destruir ele de qualquer jeito, cara ficou com um de vida cara, um de vida a vez do adversário aí, deu ruim galera, deu ruim, mas beleza, beleza, minha vez, vamos botar aqui ó, quatro, quatro, é, vamos botar, vamos botar três aqui, que eu não sei quanto ele botou, botou dois de escudo, tá vendo aí ó, certinho, aos pouquinhos eu tô lembrando aí como é que funciona a rebatalha aí, agora ficou bom pra gente hein galera, não ficou tão ruim não hein, tô com ó, vamos ver quanto que ele vai atacar ali ó, atacou com cinco galera, atacou com cinco, beleza, show de bola, matou a gente aqui bonito, aí agora a gente tá aqui, ele atacou com cinco, atacou com tudo, ele tá com zero, vamos botar aqui, quatro aqui, beleza, quatro aqui, a gente tem, ele tem quanto ali de vida ali ó, vou meter dois aqui ó, e vou meter dois aqui ó, já era galera, já era, porque ele não tem defesa, ele atacou com tudo aí, a gente sapecou galera, sapecou bonito, Tuba tá prendendo galera, Tuba tá prendendo, ele tá com quatro ali, tô com dois de escudo, não vai derrubar galera, não vai derrubar, beleza, minha vez, vamos atacar com oito aqui galera, vamos atacar com tudo aqui, vamos atacar com tudo aqui, que a gente quer carne de pescoço, a gente quer carne de pescoço, Morde ele, já era, quase três mil mano, de dano, boa vitória aí ó, você venceu moleque, você venceu Tuba, aí sim, mandamos bem pra caraca agora hein, depois de muito tempo, nós mandamos muito bem aqui nessa brincadeira aqui, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz essa parada aqui, beleza, informar, o Jorácio vai não estar respondendo, desejo fechá-lo, vou ter que fechar galera, chegamos aí no episódio quinze galera ó, subimos pro nível vinte e oito, um super raro galera, um super raro malandro ó, pacotinho aí ó, show, show de bola, belezura pro papai, aí sim garoto, aí sim, não, esse daí eu não quero não, pacotinho assim eu não quero não, beleza, desejo avaliar, não, desejo avaliar nada agora, obrigado, ok, beleza, 60 aqui, continua aqui, a gente vai ganhando as paradinhas né, olha aí ó, comum, beleza, raro, show, show galera ó, show, vamos botar pra incubar aqui ó, beleza, dois raros aqui incubando aqui, tá show, tá bonito hein, tá começando a ficar top aqui, aqui tem uma paradinha aqui ó, beleza, que isso aqui ó, level 7 pra, concluindo a missão é, beleza, show, vamos ver aí ó, ah, comprem, instalem dois, tem, ah, esse daí eu vou ter que fazer depois tá galera, coroa aqui também aqui ó, energia, pá, não vou nessas paradas aqui não, isso aqui atrapalha a nossa gameplay, isso aqui atrapalha a nossa gameplay, beleza, show de bola, aí aqui a gente pega aqui ó, vamos receber aqui ó, beleza, vamos receber que essas paradinhas aqui é top, a gente gosta né galera, a gente gosta de receber as paradinhas aqui, beleza, fecha aí tubinha, fecha aí, aí aqui tem uma parada de batalha aqui ó galera, tem uma parada de batalha aqui, que é isso aqui ó, lutar, vamos ver aqui, rapaz, os bagulho aqui tá intenso, só que eu tô com meus, com os meus dinos aqui bolados, galera, tô com meus dinos aqui bolados, vamos botar esse aqui ó, vamos botar esse aqui, tem carnívoro aqui, beleza, show, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui, cadê ó, tem esse aqui ó galera, ó, show, show, show de bola, isso aqui a gente tem que tirar pô, não dá esse aqui, tem que ser, se tivesse tudo azulzinho, era top hein galera, se tivesse tudo azulzinho aqui, beleza, beleza, vamos ver aqui ó, tem ele aqui ó, um amarelinho aqui, dá pra gente disputar ali, uns carnívorozinho né, vamos botar aqui ó, show, carnívorozinho, e aqui a gente precisa de outro azul cara, de um azulzão aqui ó, vamos gastar aqui, e vamos meter ele aqui galera, vamos meter ele aqui, show de bola, show, a gente tem que ter um carnívoro no lugar do pterodonte né, tinha que ter um carnívoro no lugar do pterodonte, a gente tava bem na fita, vou meter esse aqui ó galera, vou tirar e vou meter esse aqui ó, show, ficou bonito, agora a parada ficou insana aqui ó, a última batalhazinha aí pra gente poder como? Vamos ver se a gente ganha aí galera, vamos ver se a gente ganha, se eu estou fazendo alguma coisa de errado aí, vocês deixam no comentário aí, ajuda o tuba hein galera, ajuda o tuba, beleza, show, minha vez aqui ó, joga aqui na, no bônus aqui, beleza, caraca, do cara, dois de ataque ali ó, será que, opa, não derrubou, beleza, show de bola, ele usou os dois ali no ataque ali, eu vou usar os três aqui, de bônus galera, vou usar os três de bônus, vou deixar ele derrubar o meu, vou deixar ele derrubar o meu, eu não quero nem saber, beleza, ele deu um de ataque, show, derrubou, tô com três aqui, vamos lá, vamos lá, moleque agora, ó, um, dois, três, vamos jogar, é, cem, ih rapá, nosso ataque é fraco, apesar que a gente, ó, isso aí, show, vamos botar esses três aqui, que eu não sei, ele tinha um de um escudo, tá vendo aí ó, tinha um de escudo aí, mas não deu pra gente derrubar, beleza, vamos lá, vamos ver quanto que ele vai atacar ali ó, minha vez, beleza, três, vou meter um escudo aqui, vou meter três ataques galera, vamos meter três ataques aqui, com dois de escudo ali ó, tá bonito ali ó, beleza, ele dois de escudo, tem quatro ali, subiu mais um, cinco, vamos ver ó, trocando o dino, ele perdeu um, ficou com quatro, aí ficou um dino ali ó, beleza, atacou, se deu mal, beleza, aí foi top hein galera, ele atacou com um, ficou com quatro, quatro aqui, vou meter aqui ó, vou meter ataque com geral aqui ó, com três de ataque aqui, com dois, beleza, show de bola, não tá ruim, beleza, ele tá defendendo bem cara, tá difícil essa batalha hein, tá com cinco ali ó, vamos ver ó, trocou o dino, caraca, vai ficar nessa putaria aí, trocando o dino toda hora, ficou com quatro, vamos lá, minha vez, ele tá com quatro, será que ele tá com quatro na defesa galera, será que ele tá com quatro na defesa, agora fiquei na dúvida, vou meter quatro no escudo aqui galera, vou meter quatro no escudo, beleza, ele tá com seis, será que ele vai atacar com seis, atacou com seis, nós ficamos com quatro de escudo aí ó galera ó, vamos ver ó, caraca malandro, destruição total mané, não dá pra enfrentar eles não mané, não dá pra enfrentar eles não, beleza, vamos lá, botei quatro aqui, beleza, ó, vamos lá, beleza ó, não sei o que lá, 977, tem que meter um aqui, meter um aqui, beleza, show de bola, vambora, vambora que, caralho, ficou com um de vida malandro, aí tá complicando mano, daí tá complicando, não deu, essa daí a gente tá com quatro ali, minha vez ali, show de bola, vou botar um aqui, atacar com três aqui, entendeu, olha lá, sabia que ele tinha feito isso, mas deu ruim galera, deu ruim, essa batalha aqui vai ser um de escudo, tinha que ter botado dois de escudo, ele tá com seis ali mano, tá com seis ali ó, de ataque já era, não deu galera, não deu, não deu, mas a experiência é pra próxima, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vai dando dica pro tubarão galera, vai dando dica pro tubarão, valeu, tomo junto, abração, fui!